Obrigado, au, au! Pronto, muito obrigada! Au, au, tchau! Não, cadê? Tem mais nada? Tem mais alguma coisa? Ai, restaurante! Eu marquei a restaurante! O que era no restaurante? Restaurante, tem um que eu sei que é muito bom! Tô com... Alô! Restaurante Bongar, gostaria de fazer o seu pedido? Eu gostaria sim, tranquilidade. Eu queria encomendar, por favor, uma feijoada apimentada! Anota isso! Apimentada, bem caprichada, pra quem quer? Pra mãe do chefe! Isso! Bastante pimenta mesmo, tá? Anota o endereço! Endereço! Isso! Uma das rosas! Número 2! Tá certo, rapidinho vai chegar, tá bom? Isso, caprichada a pimenta, não esquece! Ah, que bom! Obrigada, tchau! Hum, simpático! Pronto, agora eu acabei muito! Então, tem mais... Ai, a confeitaria! Nossa, quanta coisa, chefe! Olha! Qual a confeitaria cheia? Tá aqui! Toca! Alô! Confeitaria docinho! Bom dia! Ah, bom dia! A ligação não tá muito boa, não? Mas eu não sei se você tá conseguindo me ouvir Eu queria encomendar um bolo com cobertura Em cima você escreve bem grande Chefe! Pode ser? É claro! Escrever bem grande, chefe! Isso! Agora anota o endereço! É a Rua dos Cravos, número 1! Anotado! Beijinhos! Muito obrigada! Tchau, tchau! Pronto, agora acabou, né? Agora... Nossa, tem mais coisa! A Nina e o Totó! Como é que eu fui esquecer? Alô? Salão de beleza, Jack Janice, bom dia! Bom dia! É, por favor, eu queria marcar um horário pra Nina e Totó! Nina e Totó, que é lavagem, corte e escova? Isso, exatamente! Pode vir agora, então, ok? Ir agora? Excelente! Muito obrigada, viu? Tchau, tchau! Simpático! Isso é muito simpático! Pronto, como é que eles não... Ai, tem que ligar pro Jackson pra levar a Nina e o Totó, né? Ai, secretário... Nossa, quase um pouco... Já, já, Jackson! Jackson! Ai, Jackson! Oi? Ai, que bom que você atendeu, menino! Olha, faz um favor pra mim, leva a Nina e o Totó no Jack e Janice. Conhece o endereço, né? Pronto, obrigada! Quebrou essa, Jackson, ele é ótimo! Ah, parece que eu acabei. Assim que eu gosto. Tem mais alguma coisa? Ah, não vai! Ai, relatórios! Nossa! Ai, bom! Eu tava tão eficiente e esqueci do relatório. Onde é que estão os relatórios? Ah, que achei! Vem, relatório! Pronto! Nossa! Pronto! Acabei o relatório, excelente! Agora, já passei pra cá também, tá tudo certo essa parte. Vou enviar pro chefe e acabei. Enviado! Nossa! O chefe já tá ligado... Beleza, como ele é ligeiro. Será que ele já viu o relatório? Oi, chefe! Já sei! O senhor adorou o relatório e quer me parabenizar. Não é isso? Que relatório? Que eu nem vi o relatório ainda. Aliás, eu acho que eu nem vou. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na Hora. Churrascão da cultura. RCN Esportes. De segunda a sexta, meio-dia e meia. Para ver os melhores ângulos da vida, você precisa estar com a visão saudável. Hospital de Olhos de Três Lagoas. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Agende já a sua consulta. Ligue 673521 1008. Ou faça uma visita. Rua Paranaíba, 1469. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio. Salão MG. Beleza e estética. Fitoká Cosméticos. Tacata. Calçados e confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store. Moda Feminina. Outlet Lingerie. Transformação. Mais uma promoção Cultura FM e TVCHD. Cultura e TVC. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. Volta às aulas com a Giga. Nesse Volta às Aulas, o lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga. Só que você encontra a maior variedade com os melhores preços. A maior variedade em mochilas com preços a partir de R$ 24,99. Estojo escolar a partir de R$ 7,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. A Gigante do Celar. Preço baixo é aqui na Sete Farma. Entregamos em toda a cidade no conforto de sua casa. E ainda, na compra acima de R$ 100, você concorre a uma explosão de prêmios. E um carro zero quilômetro. Fone 3524-0730. E WhatsApp 99185-5418. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu radinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão Aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano, 542 Centro TVC Agora Alô minha gente, quer conhecer a história Dessa Kombi e do seu Valdir Faz o seguinte, vem comigo pro TVC Agora Simbora Música 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 Já já você vai conhecer essa história A Kombosa do seu Valdir E tem muito mais ainda, viu? Olha só Sujeira e objetos Que retém água Se estamos vivendo Uma retrospectiva Da Covid A dengue Também vem com tudo Em 2022 E daqui a pouco Eu trago todos os detalhes Do último levantamento Que foi feito aqui Em Três Lagoas Valeu Israel E olha Não para por aí não Destaque na tela agora Da minha querida Dai Oliveira Nossa patrulheira Olá Rúdi Bom dia a você Bom dia a toda audiência Do TVC Agora No primeiro dia do PEP Que é o programa que oferece Condições especiais Aos contribuintes Três Lagoenses Para regularizarem As suas dívidas Aqui no município 173 pessoas Já procuraram O setor de tributação Isso porque o atendimento Nem havia encerrado ainda Já já eu volto Com todos os detalhes Destaque agora Da Tati Simon Olá Rúdi Bom dia pra você Bom dia a todos E já já no TVC Agora Uma reportagem Mostrando Comprovando Em números O quanto que a vacinação Contra a Covid Tem contribuído Na redução Dos casos De internação E até mesmo Nas mortes Provocadas pelo coronavírus Aqui em nossa cidade É já já No TVC Agora E tem muito mais Porque você sabe Que o TVC Agora É do povo É da população Tá do lado Do contribuinte Do cidadão E olha Morador do bairro Paranapungá Infelizmente teve a casa Invadida por ladrões Saiu quando voltou Percebeu Que havia sido Vítima de bandidos Briga entre vizinhos No alto da Boa Vista Vira caso de polícia E mulher Vai buscar o filho Na casa do ex Mas acaba sendo Agredida por ele Tudo isso E muito mais Além também Da previsão do tempo Com a Kelly Martins É o seu TVC Agora Que está no ar Com muita notícia Muita informação A sua participação Estamos ao vivo Também pelo Facebook Então corre lá Comenta Dê a sua opinião Facebook.com Barra Cultura TVC E também Facebook.com Barra JP News E não esquece Viu Tem o meu Instagram Meu pessoal Eu mesmo administro Eu mesmo bato papo Com a galera Então me adiciona lá Me segue no Instagram Arroba Rudineiveira O endereço é esse aqui É com Demuda Desse jeito mesmo Que escreve Beleza Corre lá Na barra de pesquisa Você escreve Rudineiveira Desse jeito aí Não tem erro Você já me encontra A gente pode bater um papo Nas redes sociais Me segue no Instagram Vem com a gente também Porque tem o nosso WhatsApp O nosso canal Direto de comunicação Para você mandar Sua mensagem Junto aqui 992344539 992344539 É o nosso canal Direto de comunicação Para você mandar Sua mensagem Mandar sua foto E atenção hein Quero colocar sua foto Aqui no telão Tira uma selfie Manda pra cá Ou se tem aí Uma foto legal Bacana Que você gosta E quer mostrar Para todo mundo Manda pra cá Para eu colocar No nosso telão 992344539 Lembrando que você Que também Ouve a gente aliás Pela Rádio Cultura FM 106.5 Pode participar também Via WhatsApp Beleza Estamos ao vivo Pela Cultura TVC Canal 13.1 Pelo Facebook E pela Cultura FM E a gente começa assim Minha gente A prefeitura de Três Lagoas Decidiu ampliar a vacinação Contra a Covid-19 Para as crianças Com mais de 5 anos E isso ocorre Porque há mais de 500 doses Disponíveis Da vacina da Pfizer Ou seja Os pais estão levando A adesão está sendo muito baixa Da vacinação Em crianças de 5 a 11 anos Os pais não estão levando As crianças para tomarem a vacina Vamos ver Sábado foi o primeiro dia De vacinação Contra a Covid-19 Em crianças De 5 a 11 anos De idade Com comorbidade Em Três Lagoas A campanha Durou o dia todo Mas o ritmo Com que crianças Procuraram Pela imunização Não foi o mesmo Das 630 doses Disponíveis Na clínica Da criança Apenas 50 delas Com este perfil Compareceram ao local Com a oferta De imunizantes Maior do que a procura A prefeitura Decidiu ampliar O acesso Dos imunizantes Para quem tem Essa faixa etária E que conviva Com algum familiar Que possua Alto risco De desenvolver O quadro grave Da doença A vacinação Continua Ainda na clínica Da criança Conforme explica A secretária De saúde Elene Fulho Nós iremos Nesse momento Manter apenas Um local Para essa vacinação Então ela Continua sendo Centralizada Na clínica Da criança Durante a semana Ou então Até que chegue Uma nova remessa A vacinação Dessa turminha Ocorre das 8 da manhã Até as 4 e meia Da tarde Para se imunizar A criança Deve estar Acompanhada Dos pais Ou de um responsável Legal Portando o documento Oficial Com foto Tanto do responsável Adulto Quanto da criança E um laudo médico Comprovando a comorbidade Dela Ou do familiar Que vive na mesma casa A vacina Contra a covid-19 Que é aplicada Em crianças Não é a mesma Que vem sendo aplicada Em adultos O imunizante Aprovado Para crianças De 5 a 11 anos Apresenta Diferenças Na dosagem Na composição E na concentração Do principal Componente Da vacina A dose infantil Equivale a 1 terço Da que é administrada Em pessoas Que possuam Mais de 12 anos De idade Para minimizar Possíveis erros De aplicação O frasco Da vacina Pfizer Possui o rótulo Na cor laranja Diferente do frasco Para adultos Que é na cor azul A dose Também é menor 0,2 ml Essa criança Precisa estar Acompanhada Por um pai Ou então Responsável legal No caso Desse pai Não poder comparecer Nós disponibilizamos Um termo Onde esse pai Ele consente Com essa vacinação Em relação ao laudo Não precisa ser Especificamente Um laudo médico Mas pode ser Um exame Pode ser Um laudo também Ou então Algum outro documento Que comprove Que a criança Tenha aquela comorbidade A vacinação Para quem possui Mais de 12 anos De idade Continua ocorrendo Nas unidades De saúde Durante a semana E na central De imunização Aos sábados Olha minha gente Nós temos que entender Que a vacinação Contra as crianças É primordial Para a gente Continuar combatendo A pandemia Porque a gente sabe Que em março As aulas retornarão De forma presencial As crianças também Podem se contaminar Umas contaminar As outras E podem levar O vírus Para dentro De casa Em casa O risco é Às vezes tem o vovô A vovó A tia Alguém com Algum tipo De comorbidade Então é importante Que os pais Também tenham Essa consciência Os laboratórios Já fizeram Todos os testes Necessários A Anvisa Aprovou Inclusive Uma dosagem Menor Para que a reação Nas crianças Seja mais branda Então não há O que temer Pelo contrário Tem que temer A não vacinação Esse é o medo Que tem que ter De verdade E agora Reações Terão Assim como Nós adultos Tivemos Numa dosagem Menor As crianças Também poderão Ter reações Assim como Já foi dito Já foi amplamente Divulgado Sim as crianças Poderão ter reação Mas isso Será de um dia Dois no máximo Então é importante Tomar essa atitude Nobre Essa atitude De vacinar As crianças Também Tem que protegê-las Mas mais que isso Tem que proteger As pessoas Que estão em volta Dessas crianças Que pode ser Que em alguns casos As crianças Não desenvolvam Nenhum estado Nenhuma reação Do vírus De forma grave Mas pode levar O vírus adiante Pode ajudar também Na disseminação Do coronavírus Principalmente agora Dessa cepa Omicron Que está assustando Bastante as autoridades De saúde Que já disseram Que ela é mais contagiosa Olha Continuando falando De vacina A gente vai Para Campo Grande Agora Conversar com a Ingrid Rocha Que vem falando Da cepa Da vacina infantil Contra a covid-19 Lá na capital Ingrid, bom dia Minha querida Como que você está? Bom dia, Fude Bom dia também Para toda a sua audiência Eu estou bem E você? Bem, graças a Deus Você está legal Está bem recuperada Zero bala agora Para continuar o trabalho De informar a população? Recuperada, Fude A minha garganta É um problema Que eu já tenho Alguns anos Então ela demora Um pouquinho mais Mas já está quase 100% E eu super entendo Já tive muitos problemas Na garganta Inclusive já tive até Um pequeno nódulo Nas pregas vocais Que precisou ficar um tempo Afastado do trabalho Mas estou recuperado Estou recuperado Graças a Deus Bom, vamos falar da Xepa Isso, Fude Aqui em Campo Grande A partir de agora A Xepa está disponível Também para crianças De 5 a 12 anos A Xepa seriam doses Que sobram no final do dia E podem então agora Ser aplicada neste público Nesta faixa etária Segundo a Secretaria Municipal De Saúde aqui de Campo Grande As unidades da capital Receberam orientação Para que no fim do expediente Elas entrem em contato Com os pais Ou responsáveis Dessas crianças Informando sobre a disponibilidade Do imunizante Vale destacar Que este contato É feito principalmente Com os adultos Que costumam utilizar A unidade de saúde Na região onde reside Então só lembrando No ano passado Quando começou a vacinação Contra a Covid-19 Aqui em Mato Grosso do Sul Muitas pessoas Procuraram os pontos De vacinação Muitos adultos Que poderiam se vacinar Procuraram os pontos De vacinação Para receber o imunizante Alguns até mesmo Madrugaram na fila Para serem vacinados E agora então Está liberada A vacinação A Xepa Para as crianças Também De 5 a 11 anos Aqui em Campo Grande Aqui na capital A vacinação Contra a Covid-19 Neste público Começou No último dia 15 E do dia 15 Até o dia 17 de janeiro 1.423 crianças Entre 5 e 11 anos Foram vacinadas Segundo dados Da Secretaria Então, Rude Hoje a nossa equipe Foi para as ruas De Campo Grande Para acompanhar Para ver como Que está a vacinação Das crianças Algumas imagens Estão passando Aí na tela Segundo Informações Da nossa equipe A procura Foi baixa Agora pela manhã Mas na parte da tarde Tem mais vacinação Sobrando vacinas Sobrando doses Então elas podem ser aplicadas Em outras crianças Até o momento Aqui Crianças a partir Dos 10 anos Estão sendo vacinadas Então, digamos Sobrou doses Aí a pessoa Tem um filho Ou é responsável Por uma criança Que tem 5, 6, 7, 8 Ou 9 anos Essa pessoa Pode procurar A unidade de saúde No final do dia E se tiver disponibilidade Se as doses Tiver doses sobrando Pode realizar a vacinação Desta criança Então a chipa da vacinação Já está funcionando Aqui na capital E mais de 1.400 crianças Já foram imunizadas A expectativa É que 90 mil crianças Aqui em Campo Grande Sejam vacinadas Contra a Covid-19 E até o momento Pouco mais de 13 mil crianças Foram cadastradas Para serem vacinadas Então só reforçando Em relação a crianças Que receberam a vacina Que foram imunizadas Temos pouco mais de 1.400 Aqui em Campo Grande Até o momento Rude Perfeito, Ingrid Muito obrigado Pelas suas informações E reforço aqui então A importância Da conscientização dos pais Dos responsáveis Por crianças de 5 a 11 anos De levar a criançada então Para tomar a vacina Ingrid, obrigado Um forte abraço Viu? Tamo junto Obrigada Um ótimo dia para vocês Valeu E olha A gente continua aqui No nosso TVC Agora a gente vai conversar Ao vivo Com a Day Oliveira Que traz informações Do cenário Da Covid-19 Atualizando os casos De Covid-19 Aqui em Três Lagoas Day Somente agora Na primeira quinzena De janeiro Infelizmente Três Lagoas Registrou mais de 600 casos Oi Rude Bom dia a você Bom dia a toda a audiência Do TVC Agora É isso mesmo Mais 600 casos Somente na primeira quinzena Exatamente 669 pessoas Já positivaram Para a Covid Somente neste início De 2022 Aqui em Três Lagoas De acordo com o último boletim Emitido pela Secretaria Municipal De Saúde Ontem tivemos Mais 131 Novos casos E segundo dados Também deste mesmo Boletim 20 pessoas Estão hospitalizadas Deste total Nós temos aí 14 já Positivadas Para a Covid-19 Desse total De pessoas Que estão hospitalizadas E quatro delas Estão na unidade De terapia Intensiva Aqui do município As demais Seguem aí Com as suspeitas Com sintomas gripais E resta saber agora Se serão positivadas Para a Covid Ou também Para a H3N2 Que inclusive Temos também dados Aqui de acordo Com o boletim Emitido ontem Mais 11 casos Ou seja Estamos no total Com 11 casos De H3N2 Aqui em Três Lagoas Então a gente percebe A evolução Neste início de ano Tanto para a Covid-19 E tanto para a H3N2 A gente não tem visto H1N1 aparecendo Mas H3N2 Está aparecendo Com uma frequência Muito relevante Então é o momento Sim De todos tomarem Mais Ainda mais cuidado Em relação A doença Porque está evoluindo E está já Similar aos boletins Que nós divulgávamos No ano passado Que a cada dia Aumentava-se o número de casos Nós começamos Começando o ano Falando de 50 Depois evoluíram Para 80 E agora já estamos Divulgando Os casos positivos Acima de 100 Diariamente Aqui em Três Lagoas Então é o momento De todos tomarem cuidado E claro Reforçando A importância Da vacinação Contra a Covid-19 E também contra A influência Que está disponível Aqui no município Eu volto com você Rôde Obrigado pelas suas informações Está aí né São números preocupantes Situação que chega a preocupar A partir de agora Porque a gente tem visto Aí os números Aumentando novamente A gente continua falando De Covid-19 Porque todo mundo Tem acompanhado aí Que estamos em uma nova onda De transmissão do coronavírus Mas você tem observado também Que o índice de mortes E de internações Tem reduzido Isso logicamente É o resultado Da vacinação E conscientização também Das pessoas Vamos lá ver agora A matéria da minha querida Tati Simão Em 14 dias 669 moradores De Três Lagoas Testaram positivo Para a Covid-19 Um novo boom De casos Da doença Marcou o início De 2022 Em todo o país E Mato Grosso do Sul Não foi diferente Por aqui O estado Já contabiliza Um saldo De 2.152 casos E 17 mortes Nas primeiras Duas semanas Do ano Dentre as explicações É claro As viagens Encontros E festas De fim de ano Que impactam agora Nos casos sintomáticos Apesar da alta Transmissibilidade Dos vírus O desenvolvimento De quadros graves E mortes Pela Covid Tem diminuído O boletim epidemiológico De ontem Aponta que 6 pacientes Estão internados Atualmente Na semana passada Houve o registro Da hospitalização De dois moradores E justamente De pessoas Não vacinadas Conforme explica A secretária de saúde Do município Helene Fúrio Nós temos hoje Um novo cenário Aqui em Três Lagos Onde nós temos Um fluxo grande Sim Só que é um fluxo De casos Mais leves E a gente atribui Esses casos Mais leves Devido a Questão vacinal O avanço Na cobertura vacinal Para Covid-19 Tem contribuído Para reduzir Os índices De internação Além da queda No número de mortes Pela doença Em Três Lagos Mais de 226 mil Doses das vacinas Foram aplicadas Em quase um ano De campanha Dados da Secretaria Estadual de Saúde Mostram que o número De pessoas Que perderam a vida Na primeira quinzena Deste ano Em comparação Com os primeiros Quinze dias De 2021 É 84% Menor Na relação De primeiro A 15 de janeiro Deste ano Dezessete pessoas Vieram a óbito Em decorrência Do coronavírus Em 2021 No mesmo período A Covid Provocou a morte De 109 Sul-matogrossenses Mesmo com este Novo cenário E com a disponibilização Das vacinas As autoridades Em saúde Continuam reforçando O uso de máscaras A higienização Constante das mãos E o distanciamento Físico Notícia boa Notícia boa Ver que Mesmo com esse cenário Preocupante De muitos casos Sendo registrados A gente também Tem visto Que o resultado Da vacinação Já está sendo Notado Aliás Desde o final Do ano passado A gente já Tem notado Essa queda Brusca No número De internados De mortes E assim Que a gente Quer manter Deixa eu conversar Com a Rosana Nossa especialista Em economia Muita gente Agora Bom dia Deve estar se perguntando Agora O que tem a ver A Rosana Mulher especialista Em economia Entrar num bloco Que está falando De Covid Porque infelizmente O valor Dos exames Deu um salto Nessa nova onda De contaminações Que a gente está vivendo Bom dia Bom dia Bom dia Nossos telespectadores Realmente Uma pesquisa Do Procon Realizada Nessa semana Aqui em Campo Grande Mas que vale Já que muitas farmácias São redes nacionais Apontou O Rud Que a variação Nos preços Dos exames De Covid Desde os testes Rápidos Até aqueles Mais sofisticados Aumentaram Até 254,4% No caso São exames De Covid 19 E influenza Foram 15 Estabelecimentos Pesquisados Entre farmácias Laboratórios E hospitais Clínicas Os pesquisadores Encontraram Essa variação De 254,4% Num teste Rápido De sangue Já Nos exames Laboratoriais A variação Chegou A 141,3% A equipe Ela procurou Verificar Tanto os preços Quanto o tempo Que se leva Nesses laboratórios Para liberar Os resultados As modalidades E Essa variação Maior Que foi encontrada De 200 e poucos Por cento Os valores Que foram Verificados Iam desde Do teste rápido Tá, Rud Eles acharam Numa farmácia Que saía Por 79 E num laboratório Que saía Por 280 reais Ou seja, Rud No exame Num teste Rápido De covid Daqueles que você Vai lá Fura o dedinho E faz o exame 200 reais Praticamente De diferença Dá mais de 200 Quase Então pra você ver As pessoas Devem buscar Realmente Os drive-thrus As unidades De saúde Eu não sei Como é que está Em Três Lagoas Mas eu acredito Que já montaram Aí o drive-thru Já, Rud De vacina Aliás De teste Sim Aqui tá funcionando Aqui no corpo De bombeiros Começou com 50 Testes por dia Já aumentou Agora pra 80 Devido a demanda Tem que fazer Um cadastro anterior Mas ainda Ainda tem gente Tem fila de espera Pra poder fazer Esses testes Mas o que me impressiona Rosana É que infelizmente Desde o início Da pandemia A gente tem visto Também que A pandemia Pra muita gente Se tornou um baita De um negócio Sim, um negócio Pra você ganhar dinheiro Porque a lei Da oferta e procura Quanto mais se tem demanda Maior o preço E muitas pessoas Ficam desesperadas E preocupadas Muitas pessoas Não se vacinaram A gente sabe Que as pessoas Que não se vacinaram Estão tendo casos De covid E de influenza Mais pesados Inclusive com mortes Que a gente sabe bem Que isso está acontecendo Então Quando aparecem Os sintomas Elas correm Para fazer os testes Em farmácias Em clínicas Em laboratórios São vários Que fazem aqui Em Campo Grande Mas as pessoas Podem procurar Porque esses testes Mesmo sendo aqui Em Campo Grande Tem muitos laboratórios Que estão aí no interior Também E farmácias E a pesquisa Ela está no site Do PROCON E mais tarde A gente vai colocar Aqui no nosso site Do RCN67 Para que você Possa acompanhar E verificar Esses valores E de preferência Tentar Se não for um caso Muito grave Fazer a coleta O seu teste No caso Nos drive-thrus E nos postos De saúde Que são gratuitos Porque realmente É um valor bem elevado Que tem acesso E tem condições De pagar Por esse preço De teste Rosana, minha querida Muito obrigado Pela participação Está um ótimo dia Para vocês Valeu, abração Fica com Deus Está aí, minha querida Rosana Parceira da gente Aqui Especialista em economia E que também Está de olho Nos valores Dos exames Que infelizmente Saltaram 250% A mais É uma vergonha Olha, minha gente Deixa eu dar um recado Importante Muito legal Para você Que acompanha Aqui o TVC Agora A TVC HD Tem muitos ingressos Do Super Festival Lendário Burger De presente Para você Nós vamos te presentear Com ingresso Para você poder curtir Esse Super Festival Que é um dos maiores Do Brasil Aqui em Três Lagoas Para você participar Mande agora mesmo Uma selfie Assistindo o TVC Agora No 992344539 Que é o nosso WhatsApp Manda via WhatsApp Então essa selfie Assistindo o TVC Agora Que você então Estará concorrendo A este Super ingresso Para curtir o festival Lendário Burger Meu povo E olha Quando você enviar a selfie Você vai receber de volta Um link Via WhatsApp Para você preencher E aí fazer então Para você poder concorrer Tá Aí pronto Vai estar concorrendo Tem sorteio no RCN Notícias Com a Ana Cristina Tem sorteio aqui Comigo O de Neiveira No TVC Agora No programa Casa é Sua Com a Tati Simon No RCN Sports Com o Israel Espíndola Tem sorteio no Pulseira de Prata Também Comigo com o Pulseirinha Tem sorteio Na programação Todinha Mas para isso Você precisa tirar uma selfie Assistindo ao TVC Agora Mandar via WhatsApp E preencher o cupom Aí sim Você estará concorrendo Gente Nós estamos falando De um ingresso Que já está Mais de R$90 Porque já está Mudando de lote Porque a adesão Foi muito boa A procura foi muito grande E vai ser sucesso Aliás Já é sucesso Então Neste sábado Dia 22 Lendário Burger Você convidado Imagina só Vai comer à vontade Hambúrguer Batata frita Aí tem Logicamente Lá tem as opções De shows Várias opções de shows Para você poder curtir Tem espaço kit Para a criançada E ainda vai ter até Bang Jump Isso é a parte Mas vai ter salto De Bang Jump Lá também Então Quer curtir esse evento Por minha conta Manda foto agora Vê o WhatsApp 992344539 Gente Vamos para o setor policial Agora hein Notícias De polícia Desentendimento Entre vizinhos No alto da Boa Vista Acabou na delegacia Vamos ver Na tarde Dessa segunda-feira Uma mulher de 23 anos Foi até a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Registrar um boletim De ocorrência Por ameaça Segundo a vítima Ela mora Em um condomínio Onde existem Algumas casas Na rua Bernardino Mendes No bairro Alto da Boa Vista Na tarde de ontem Ela deixou o cachorro Solto no quintal Onde é de uso Comunitário De todos que ali convivem E dois vizinhos Teriam aberto o portão Propositoralmente Para o cão Ir para a rua A mulher teria sido informada Foi até a rua Conseguiu Capturar o animal E trazê-lo de volta Para o quintal Ao questionar Os vizinhos O motivo De ter soltado o cachorro Os dois Teriam dito Para ela Você Fique atenta O quintal É de uso De todos Iremos deixar O portão aberto A qualquer momento Iremos matar O seu cachorro Envenenado Iremos colocar Pó de vidro Na comida dele Somos do comando Tome cuidado A mulher Temendo pela Integridade física E também pela saúde Do animal Procurou a delegacia E onde registrou O bilotinho de ocorrência Também disse que As desavenças Começaram Após um dos vizinhos Tentar agarrá-la à força E tentar importuná-la sexualmente Ao reagir Dando um tapa No autor Aí começou A perseguição Do vizinho O caso foi registrado Como ameaça E será investigado Pela primeira delegacia De polícia civil Olha minha gente É Vamos para o intervalo agora Tá bom? Pode ser, diretor? Sim Vamos para o intervalo Daqui a pouco Faz o seguinte Antes de ir para o intervalo Solta o teaser Da matéria especial Que a gente fez Com o seu Valdir E a sua combosa Gente Seu Valdir 72 anos Aposentou Decidiu comprar uma Kombi Estilizou toda essa Kombi E saiu viajar ao Brasil Solta o teaser Antes da gente ir para o intervalo E aí pode tocar o intervalo depois Alô minha gente Quer conhecer a história Dessa Kombi E do seu Valdir Faz o seguinte Vem comigo para o TVC agora Simbora Tchau 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 Nasce o novo centro de oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos mais modernos Na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Vocês já sabem o quanto eu admiro E confio na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium Completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Volta às aulas com a Giga Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região A lista completa em material escolar está na Giga Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Estamos de volta meu povo com o seu TVC agora E aí já mandou sua fotinha? Daqui a pouco a gente vai começar a mostrar a foto da galera aqui no nosso tabão Beleza? Então manda pra cá Olha agora quero te convidar pra conhecer a história do seu Valdir Um aposentado que resolveu comprar uma combre Deixar toda estilizada Uma Kombi, né? Falei, combri Uma Kombi Ele comprou a Kombi Então vamos lá, desde o início Tá bom? Vai ficar bonitinho Gente, eu quero te convidar agora então pra Kombi Tá difícil hoje Deixa eu respirar É porque eu quero criar um suspense Minha gente, é sério Vamos conhecer agora a história do seu Valdir Um aposentado que comprou uma Kombi 2009 Mandou dar uma estilizada E pegou a esposa Colocou dentro E saiu viajar ao Brasil Quem vê assim andando pelas ruas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Nem imagina o quanto essa Kombi já rodou E muito menos imagina o quanto ela ainda deverá rodar Alô minha gente, quer conhecer a história dessa Kombi e do seu Valdir? Faz o seguinte, vem comigo pro TVC agora Simbora O dono da Kombosa é o seu Valdir Um senhor muito simpático e apaixonado por viajar Mas antes de falar dele, bora conhecer por dentro a Kombi Home Que é a junção de Kombi com o Motorhome O veículo ano 2009 passou por uma grande modificação Já dá pra perceber, né? O motor foi reformado Os bancos da frente foram trocados Sem esquecer dos detalhes Como por exemplo, porta cuia Pra tomar um shima durante a viagem E tem até lugar embaixo aí, ó Pra deixar a garrafa térmica Tem mini ventilador pra dar uma refrescada E um sistema de som bem moderninho Na parte de trás, prevaleceu a praticidade e o conforto Aqui tem fogão Geladeira Pia com torneira Banheiro com ducha, minha gente Tudo isso abastecido por um reservatório com 90 litros de água Não tínhamos falado em conforto? Olha só essa cama de 1,90m Que o seu Valdir faz questão de mostrar que é o suficiente Oh, beleza, hein? Desse jeito, quem não quer pegar estrada, é ou não é? 2020 e 2021 foram os anos em que o setor de vendas de Motorhome E customização de veículos sofreu um boom Muita gente quis viajar sem sair de casa Pois é, e foi assim como muitos brasileiros Que no ápice da pandemia O seu Valdir decidiu então adquirir a Kombi Assim mesmo, como se fosse uma casa sobre rodas Mas essa paixão, né, seu Valdir? Pelas estradas, não começou agora Não, é antiga Então, quando a gente trabalhava, funcionário, empregado Geralmente tirava uma férias por mês Pegava o cara e viajava Mas, geralmente, se gasta um pouco a mais Isso aí resolvemos de comprar uma Kombi E montar sobre rodas nossa casa A procura estava tão alta Que o seu Valdir, por exemplo Procurou por três estados Até encontrar uma empresa que fizesse o serviço Conseguiu um encaixe, na verdade Em todas as outras cinco empresas que ele consultou A espera mínima era de seis meses Aí comprei a Kombosa e larguei Para São José dos Pinhais Fui montar com o pessoal lá da Motorhome Contratamos e fizemos serviço Em torno de 90 dias para montar tudo Eu tenho fogão, geladeira, banheiro com água quente A pia com água quente Eu tenho a placa solar que joga uma energia 110 Eu tenho 12 volts Eu tenho a caixa d'água com 60 litros Abastece normal, tranquilo Eu tenho um suporte de energia com duas baterias grandes Que me dá o suporte eu viajar seis meses, oito meses Não me preocupo com energia não Tanto luz quanto água Mas além da Kombosa, o aposentado tem uma companheira inseparável Muito, mas muito mais especial Que é a da esposa, a dona Fátima Moura A esposa é parceira sempre É cidade, é interior, é pescaria É parceira sempre Isso aí é nota 10 Quando o senhor decidiu então comprar a Kombi Ela foi a sua maior apoiadora? Ah, com certeza Os dois juntos somou As duas partes juntos somou muito E este trio? O seu Valdir, a dona Fátima e a Kombosa Pretendem ainda viver muitas aventuras Primeiro pelo Brasil Mas depois... Além do Brasil eu queria ir para a Argentina E ir para a Bolívia Eu não fui ainda na Argentina A Bolívia é muito pouco Mas a intenção é conhecer um pouco do território brasileiro Para depois ir nos outros países Porque se você não conhece o teu próprio país Não compensa Mas a intenção é conhecer os países vizinhos todos E os perrengues, hein minha gente? Vocês pensam que não são companheiros de viagem também? Pois é, imprevistos acontecem em qualquer lugar É, estraga o carro num lugar deserto Que você não tem que ter o apoio de alguém Mas no geral assim é muito bom Sempre tem alguma coisinha, mas nada que não supere Sempre um perrenguinho, outro mais tranquilo Com certeza é tranquilo Aliás, se não tiver perrengue não tem graça Ah, não tem graça? De jeito nenhum Tá muito bom Tem que ter história para contar Tem que ter muita história para contar Chegar em casa e contar para os filhos Ó, tem um perrengue ali, um perrengue aqui Mas não mais É show de bola Não tem para ninguém não Muito bom Quem puder ir, segue a estrada Ô, seu Valdir E que essa estrada seja muito longa Cheia de alegria e experiências inesquecíveis Só posso lhe desejar Boa viagem, meu amigo Eu tenho certeza que muita gente em casa assistindo o TVC agora Neste momento deve estar pensando Que sorte tem o seu Valdir Meu Deus Como eu queria Aqui, por exemplo, está todo mundo falando assim Ah, mas como eu queria poder ter essa oportunidade também Calma O seu Valdir teve que esperar 70 anos para conseguir realizar esse sonho, viu? Que é a idade dele hoje, está com 72 Trabalhou a vida toda Juntou uma graninha Comprou a combosa Fez a reforma Criou ali Transformou a Kombi numa Kombi Home Que é uma Kombi com casa Casa Home, enfim Casa Kombi E aí, agora É só pegar a estrada junto com a dona patroa E o bom é que os dois são ali Apaixonados pela estrada Apaixonados por viajar Já chegaram a ficar 3 meses viajando Aí vão, ficam 2, 3 meses Voltam E esse setor, como a gente já percebeu Teve um aumento Assim, considerável Tanto que O seu Valdir Até conseguir A gente está falando na matéria Até conseguir fazer essa reforma Na Kombi dele Olha Teve que rodar, hein? Teve que rodar para fazer A transformação na Kombi Seu Valdir Obrigado por deixar contar a sua história Aqui na TV Parabéns Boas viagens Tá bom? Que Deus abençoe sempre o senhor aí E a dona Fátima também Um abraço Obrigado pelo carinho do senhor também E por ter nos recebido aí Na sua casa E também ter podido contar essa história aqui No programa TVC agora Valeu, tamo junto Vamos fazer o seguinte Pra onde agora? Pra cá, né? Vim pra cá, vem pra cá Porque nós vamos agora conversar com a Daya Oliveira Que tem informações sobre o Ah não, agora é sobre A casa que foi invadida, né? Daya Oliveira Setor policial também Bastante movimentado De ontem pra hoje Um morador ali Do Paranapungá Acabou sendo surpreendido Porque teve a casa invadida, né? Isso mesmo, Rudi Ele relatou lá na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aqui de Três Lagoas Que teria se ausentado Por alguns minutos Da sua residência Já no final da tarde de ontem Este fato aconteceu No bairro Paranapungá Exatamente na rua Misael Moreira E quando ele voltou De acordo com o relato da vítima Ele se deparou Com uma das janelas Do imóvel Arrombada Então ele percebeu Ao ter acesso A parte interna da residência Que alguns objetos dele Haviam sido levados Furtados A residência não possui Câmera de monitoramento Então não foi possível Fazer a identificação Não há testemunhas também Que viram o momento do furto Ele também não revelou No boletim de ocorrência Quais objetos foram furtados Da sua residência Mas imediatamente Ele procurou então A delegacia Para fazer este registro De furto Ali no bairro Paranapungá Até para que a polícia Possa fazer Agora a investigação A busca Pelo responsável Ou responsáveis E também A tentativa De recuperação Desses objetos Que ele teve Prejuízo Que foram furtados Eu volto com você E no estúdio Obrigado pela sua participação Infelizmente A gente tem visto Esse número de invasões De furtos Aumentando cada dia mais A bandidagem Está ficando cada vez Mais cara de pau E audaciosa Daqui a pouco Você volta ao vivo Junto com a gente aqui Olha a gente continua Com o nosso TVC Não esqueça De mandar a sua foto Para cá Via WhatsApp 992344539 A gente continua No setor policial Porque tem informações Agora de uma mulher Que foi agredida Pelo ex-companheiro Ela conseguiu uma carona Com um colega Com um amigo Para ir até a casa Do ex Para buscar o filho Nesse momento Ela acabou sendo Vítima de agressões Um caso de violência Doméstica e furto Foi registrado Na tarde de ontem Também na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Por lá Uma mulher de 21 anos Relatou que Teria ido até a casa Do ex-marido Buscar o filho Que estava na guarda dele Quando foi agredida Pelo ex-companheiro O homem teria ficado Enciumado Ao ver a ex-mulher Chegar na porta Da residência dele Na companhia De outro homem Segundo ela Para buscar a criança Teria pedido carona Para um colega Que de boa índole Deu a carona Para ajudá-la A trazer a criança Para a casa dela O homem Enciumado Deu um soco Contra o rosto Da ex-companheira Tacou contra ela Uma sacola Com remédios Da criança E tomou o celular dela A mulher Foi até a delegacia De pronto atendimento Comunitário Diz que viveu Por quatro anos Com o homem Que tem um filho De dois anos Com ele E que as agressões Começaram após A crise de ciúmes Dele Por conta De ela ter chegado Na porta da residência Dele Com outro homem Não sabendo quem era Valeu Fredo Obrigado pelas informações Mais um né Mais um caso De um homem ciumento Que não aceita O termo do relacionamento Que resolve Que decide resolver Tudo da forma Pior possível Da pior forma possível Na agressão Acabou diálogo Acabou respeito Acabou tudo né E o mais triste Na frente do filho Do casal A gente vai para o intervalo Agora minha gente Com imagens Da Antônio Trajano dos Santos Nesse momento Em Três Lagoas Temperatura na casa Dos 31 graus Fica por aí Já já a gente volta Com muito mais Para você Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 Sim Para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Gente, olha No final de semana Tem alta de casos Final de semana Tem alta aí De casos positivos De Covid-19 Em Paranaíba Vamos ver Olá, Rude Bom dia pra você Bom dia a todos Que acompanham TVC Agora E conforme Boletim Epidemiológico Referente aos dias 15, 16 e 17 de janeiro Em Paranaíba Foram realizados 249 testes rápidos Dos quais 119 tiveram resultado positivo Para Covid-19 Além de 130 resultados negativos A UTI A Unidade de Terapia Intensiva Da Santa Casa de Misericórdia Está com 3 pacientes Confirmados Esses pacientes São da região E um caso suspeito Está na ala respiratória Ainda conforme o boletim Paranaíba apresenta 397 casos ativos Da doença Que são pessoas Que estão em isolamento Domiciliar A cidade Segue sem registrar Mortes pela doença São 161 óbitos Registrados Aqui no município Paranaíba Tem ao todo 5.616 casos Confirmados Desde o começo Da pandemia E olha A gente Continua falando Sobre saúde Trazendo um alerta Também Muito se fala Da Covid Mas o verão chegou Está chovendo Uma barbaridade Todo dia Cai um pouco de água A temperatura Em Três Lagoas É alta Então atenção Minha gente Porque tem Muitos locais Registrando aí Focos de dengue É o que aponta Um levantamento rápido De índices Para a Aedes aegypti A matéria É do Israel Espíndola Todo verão É a mesma situação Terrenos baldios Completamente abandonados E sujos Com isso Muito lixo E objetos Que retém água O resultado Todos sabem Foco do mosquito Da dengue O setor de endemias E controle de vetores Realizou na primeira Semana de janeiro O levantamento rápido De índice Para o Aedes aegypti Olira E Três Lagoas Está em estado De alerta Para um surto De dengue De acordo Com o último Lira Que foi realizado Entre os dias 3 e 7 de janeiro Deste ano Para cada 100 casas Três foram encontrados O foco Do mosquito Aedes aegypti E neste cenário Cinco bairros Estão em alerta Os bairros são Jardim das Mangueiras Jardim dos Ipês Vila Piloto Mar e Sol E bairro JK O mesmo bairro Onde mora a Priscila Ela está com medo Pois o marido Mesmo vacinado Teve dengue No ano passado E da mais grave A hemorrágica Assusta Assusta Porque já tem dois anos Que meu esposo Se vacinou Da dengue Que da última Foi dengue hemorrágica Quase que a gente Chegou numa dengue hemorrágica Aí o médico solicitou Que ele fosse vacinado Da dengue Tem um caso Da vizinha Provavelmente A adolescente Está com dengue E acho que todo ano Todo ano Tem esse foco No bairro De acordo com Alcides Ferreira O coordenador Do setor de endemias E controle de vetores Mesmo com o surto De H3N2 E Covid-19 As equipes de campo Têm feito as visitas Nas residências Mas tomando Todos os cuidados Quando você faz o Lira Você divide a cidade Em estratos E esses estratos Tem vários bairros Dois desses estratos Deram em risco E esses bairros Que deram mais altos Após o Lira Realizado O resultado Nós fazemos O que nós chamamos De pós-Lira Que aí é Todos os quarteirões Desses bairros Que deram positivos Que deram foco De mosquito Aedes aegypti E fazemos o entorno dele Visita casa a casa Orientação Iluminação De criadores De focos Isso já foi feito Ainda na semana Seguinte ao Lira E agora nós estamos Fazendo o trabalho Casa a casa Voltamos para as visitas Domiciliares Os agentes de endemias Estão indo nas casas Fazendo orientação Fazendo o trabalho Lembrando sempre Que nós continuamos Seguindo as orientações Do Estado e do Ministério Com as restrições Utilizando máscara Durante as visitas O álcool E em cada casa Fazendo o questionamento Se tem alguém Com síndrome gripal Que a gente marca Essa visita Para um outro momento Para também Poupar tanto a equipe Quanto a população Contra a covid e a influenza A O combate é Uso de máscara E evitar aglomeração E aproveitar É claro Que a vacina Está disponível Para se imunizar Mas contra a dengue É algo muito mais simples Apenas manter o quintal E o terreno limpo Realmente nós estamos Em um período Diferenciado Nós temos três Três agravos Três doenças Circulando junto O covid voltando A aumentar A entrada A circulação Do H3N2 E a dengue Como nós somos Um município endêmico Um estado endêmico Para essa doença E o período do verão É onde ele tem Esse aumento Porque aumenta A população do vetor Então a gente precisa Poupar a nossa equipe Cuidar da nossa equipe Dando as condições Que é a questão da máscara A questão do álcool A questão da orientação Para eles De como se portar Em caso Encontre alguém Com suspeita De gripe Ou de covid Mas não podemos Relaxar E precisamos Da ajuda da população Nós precisamos Nesse momento Após a chuva Eliminar criadores Eliminar água O mosquito Precisa essencialmente De água Para se desenvolver Com esse aumento Das chuvas Aumenta a possibilidade De locais Para ele fazer Proliferação E a gente Além de a visita Do agente A gente precisa Que a população Nos ajude Nesse momento Gente A responsabilidade A responsabilidade De tomar conta Da cidade Também É do cidadão Tá bom Principalmente Cada um Cuidar do seu quintal Dar aquela olhada No quintal do vizinho Infelizmente Um mosquitinho De nada Também pode causar A morte Olha O Procon A partir das sete Até as dez Horas da manhã Aí eles fazem Aquela parada Para o almoço Fica fechado Como está fechado Neste momento E eles retornam A partir da uma hora Da tarde Até as quatro horas Isso é temporário Esse horário diferenciado É devido a alguns servidores Aqui do Procon Estarem com a suspeita Da covid-19 E para a maior segurança De todos os colaboradores Todos os servidores Que trabalham aqui E também Para melhor atendimento Seguro A população Cumprindo aí Todas as medidas Preventivas sanitárias Então eles preferiram Fazer Esta organização Para poder Atender a população Melhor Não deixar a população Sem um atendimento Porém foi necessário Alterar Esse horário Então não vai fechar Às 17 Fecha Uma hora antes Fecha Às 4 horas Da tarde E para também Uma hora antes Como é o horário normal Às 10 horas Da manhã Então repetindo Das 7 às 10 da manhã Da uma Até às 4 horas Da tarde Para dúvida Se alguém tiver dúvida Pode entrar em contato Através do 151 Que é o telefone Aqui do Procon Ou também Através do 3929 1819 Lembrando Que o Procon Está localizado Aqui na rua Doutor Orestes Prata Tibere Número 1762 Atrás Do campus 1 Da Universidade Federal Aqui de Mato Grosso do Sul No bairro Jardim Primaveril Volto com você Obrigado pelas suas informações Está aí o alerta Então E o recado Para a população Vem comigo A partir de agora Porque eu tenho um recado Importante também Para você cuidar Da sua saúde Gente Vamos falar da clínica Amor Saúde Presta atenção Uma clínica ampla Moderna Totalmente equipada Pronta para receber você Com diversas especialidades Além do clínico geral Você tem acesso A consulta Com Com Cardiologista Nutricionista Ginecologista Também Tem Dentista Minha gente Sem falar também Nos exames Todos os exames Que você precisar Você também tem acesso Aqui ó Através da clínica Amor Saúde E como que funciona? Primeiro passo É você ir lá Na clínica Amor Saúde Conhecer Uma clínica Ampla Bonita Climatizada Toda estruturada Para receber você Com muito amor E carinho Para te oferecer O melhor atendimento As consultas São com Horário marcado Ou seja Tudo muito bem Agendado Você chega lá No momento Que você vai ser Atendido E entra Atendimento humanizado Com calma Sem pressa Entendendo O que você precisa E é o seguinte A clínica Amor Saúde Ela tem um conceito Diferenciado De qualquer clínica Que você conheça Ela trabalha Com valores Mas populares Ou seja É para atender A população Em geral Que muitas vezes Infelizmente Não tem acesso Por exemplo A um plano de saúde Por isso Ela trabalha Com valores Muito abaixo Do que é praticado No mercado Se você comparar Por exemplo Você vai entender Que a diferença Às vezes chega De 70 80% A menos Que numa clínica Convencional Por exemplo Por isso Que a clínica Amor Saúde É o maior sucesso A expectativa É que até no final Desse ano Passe de Mais de mil Clínicas espalhadas Por todo o Brasil E uma delas Está aqui Em Três Lagoas Pronta para te receber Te atender E te oferecer Tratamento adequado Afinal de contas Não espere Ficar ruim Para buscar Atendimento médico A prevenção É sempre o melhor remédio E olha As consultas Já são com valores Muito abaixo No mercado Na faixa de 90 reais Na casa dos 90 reais Agora Se você tem Por exemplo O seu cartão De todos Você tem Descontos Diferenciados As consultas Ficam na casa Dos 25 reais E na faixa Dos 30 reais Vá lá conhecer Vá conferir Se você quiser Tirar alguma dúvida Pode ligar também 2020 0790 Ligue 2020 0790 Agora Se você não quer ligar Salva esse número Na sua agenda E pode mandar um WhatsApp Tá bom? Não adianta ligar Viu o WhatsApp Ligação somente convencional Agora se você quiser mandar Mensagem de texto Pode mandar nesse número 2020 0790 Clínica Amor Saúde No centro da cidade Na Antônio Trajano dos Santos Colado ali Com a Honda Moto 3 Vá lá conhecer Vá Vá Porque eu conheço A minha mãe por exemplo Ela se consulta Na Clínica Amor Saúde Lógico Infelizmente Ela não tem plano de saúde Mas ela pode contar Com a Clínica Amor Saúde Porque ela tem também O cartão de todos Faça o seu Não perca tempo Vá lá conhecer Minha gente Vamos saber como que fica O tempo E quando a gente fala De tempo Temperatura É com ela Kelly Martins Olá Rude Bom dia pra você Bom dia pra todo mundo Terça-feira Será mais um dia Típico de verão O dia amanheceu Com o céu nublado Alguns bairros Aqui de Três Lagoas Registraram Inclusive chuva Viu Hoje pela manhã Enquanto outros Nenhum pingo d'água Nós temos inclusive Até imagens Já tá aí na nossa tela Olha só Imagens de chuva Aqui em Três Lagoas Pra quem duvidou Hoje pela manhã Recebida pelos nossos Internautas Aqui bem atentos A nossa programação Mostrando que Aqui no Interlagos Pelo menos Registrou chuva Chuva Claro que teve Bairros que não caiu Nenhuma gota d'água E nós sempre dizemos isso É bem típico Do verão E no período da tarde De hoje O sol aparece Três Lagoas Poderá registrar Até trinta e quatro Graus de temperatura Também temos Possibilidade de pancada De chuva Ali no finalzinho Da tarde Já na quarta-feira Também tem previsão De chuva Seguida de altas Temperaturas Vamos pro nosso painel Aqui mostrar como Que tá esse cenário Na região leste De Mato Grosso do Sul Então amanhã Três Lagoas Pode registrar Uma mínima de vinte e dois Graus E máxima de trinta e quatro Município de Paranaíba Mínima de vinte Com uma máxima De trinta e cinco graus Aparecido no tabuado A máxima pode chegar A trinta e quatro graus E o município de Inocência Trinta e dois graus E água clara Trinta e três graus De máxima E essa pancada De chuva Persiste durante a semana Até sexta-feira Aqui na região leste De Mato Grosso do Sul Por falar nisso Vamos saber Como é que está Lá fora E é um ponto aqui De três lagoas Você que está Nos acompanhando Por imagens Vê aí a rua Doutor Munir Tomé Olha só O céu praticamente Nublado Indicando que pode chover Uma pancada de chuva No período da tarde Mas A temperatura Está em elevação Então nós podemos chegar A trinta e quatro graus No período da tarde Com aquela sensação De abafamento Então é preciso Durante ao longo Deste verão Manter bem A nossa hidratação Protetor solar Itens que não podem Faltar no dia a dia Continue com a gente Aqui no TVC agora Rapidinho Voltamos do intervalo Todo sábado Às onze da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios RCN Esportes Ainda hoje Meio dia e meia Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento Ao alcance de todos No canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Sim Para vencer Esse inimigo invisível É importante Estar bem informado Por isso Diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir Sempre a informação Mais correta E a cobertura Mais completa Para que você Fique sabendo Com segurança O que de fato Está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos Vencer o coronavírus Uma campanha Aberte Estamos de volta E agora A gente vai saber Quais são os destaques Do esporte Com Israel Espíndola Grande Rude Muito bom dia Bom dia a todos vocês Aí de casa Ó Meio de 30 Tem RCN Esporte A gente vai falar Da rodada Da copinha São Paulo Que chega A fase das quartas Israel Espíndola R100 Esportes Afinal de contas O esporte aqui É diferenciado Não é como você vê Por aí não Aqui a gente destaca O esporte Três Lagoense A gente destaca Os nossos atletas E logicamente Não deixa de falar Do que é notícia Nacional E também internacional Ora Decreto suspende Eventos públicos E privados Está no feriado De carnaval Aliás Carnaval não é feriado É um ponto facultativo Eventos estão sendo Proibidos No período de 25 De fevereiro A 5 de março Vamos ver Decreto publicado No diário oficial Do município Desta segunda-feira Suspende a realização De eventos públicos Ou privados Alusivos ao carnaval Ou de natureza religiosa Como forma alternativa Para aproveitamento Do ponto facultativo Carnaval não é considerado Feriado Nem nacional Nem estadual E muito menos Municipal Mas os governos Geralmente decretam Um ponto facultativo Nesse período Foi o que aconteceu Aqui em Mato Grosso do Sul E para evitar eventos Tanto públicos Quanto privados Nesse período De ponto facultativo Em que as pessoas Acabam emendando Não trabalhando E realizando eventos Foi que a prefeitura De Três Lagoas Publicou este decreto Proibindo qualquer Tipo de evento Neste período Olha, eu acho que pode Proibir as festas Mas tipo culto Igreja Eu acho que não Porque isso É uma ajuda Para as pessoas E a respeito Dos retiros Que as pessoas fazem Mesmo evangélico Católico Enfim, nesse período Do carnaval O rebanhão com Jesus Olha, eu acho assim Retiro espiritual Já fica mais, né Complicado Mas eu acho que culto Na igreja Oração Isso aí tem que ter Para ajudar Porque isso ajuda muito Na vida espiritual Das pessoas, né Estamos vivendo Os tempos muito difíceis E o pra se resolver É oração A estudante Jaqueline Amaral Nogueira Concorda com o decreto Publicado Concordo plenamente Porque por agora A pandemia Está começando Tudo de novo, né Começando com a Covid As mutações E se ter de novo As pessoas vão pegar Vai ter mais morte Vai ter mais infecções E provavelmente Isso a maioria das pessoas Não querem, né Não querem mais morte Então, eu concordo A atendente de educação Laura Ferreira Gomes Também é contra A realização de eventos Diante dessa pandemia Da Covid E também Dos casos de gripe Concordo Concordo sim Porque na verdade A gente já passou Dois anos aí Parado por conta Dessa doença, né Eu acho que se tiver Agora ela vai vir E vai avançar E vai piorar E não é só o Covid mais, né Tem a gripe também Então eu concordo Minha gente Vem pra cá Porque eu tenho um recado Bem legal pra você Presta atenção Em janeiro Na Casa das Cores É mês da economia E tem muita oferta Incrível de piso E revestimento Pra você começar o ano Renovando todos os ambientes Da sua casa Presta só atenção Lá você vai encontrar Por exemplo Latex Velomais 18 litros Rende até 500 metros quadrados Por demão A partir de 234,90 Vai encontrar ainda Olha Pra dar aquela Cara nova Pra sua casa Tem ainda Grafiato E textura Velotex Caixa com 20 quilos Várias cores Pronta entrega Viu A partir de 69,90 Tem ainda Esmalte sintético Velucor Galão 3,600 A partir De 76,90 E pro seu piso Ficar perfeito Lindão Tem tinta Pisa pra piso Velotex Velotex Lata com 18 litros A partir de 169,90 A Casa das Cores Tem lojas Em Campo Grande Dourados Três Lagoas E agora também Em Chapadão do Sul E oferece O melhor pagamento Pra você Tudo Em até Seis Vezes Com orçamento Direto Via WhatsApp Se você preferir Com um de nossos Vendedores A entrega É gratuita Aqui ó Na faixa Pra você Você pode falar Com um dos vendedores Através do número 3521 31 11 3521 31 11 Ou se preferir Vá direto Até a loja Que fica ali na Avenida Capitão Linto Mancini Número 65 Capitão Linto Mancini 65 E via WhatsApp 3521 31 11 Casa das Cores Casa com você A segunda-feira Teve início O programa especial De parcelamento Incentivado Ao Três Lagoense Uma oportunidade Para o contribuinte Negociar dívidas Em atraso Com condições Diferenciadas A reportagem É da Daia Oliveira A partir de agora Todo contribuinte Em débito Com o município Pode aderir Ao programa especial De parcelamento Incentivado O chamado PEP O programa Concede desconto E parcelamento De débitos Que objetiva A regularização Da dívida ativa Do município Decorrente De débitos Tributários Ele abrange De todas De todas as dívidas De todas as dívidas Da prefeitura Multas De terrenos Baldios IPTU ISS Alvará Ele só não vai Abranger O ITBI Dívidas de ITBI E dívidas relacionadas Ao artigo 48 Que é relativo A multas de infração De ISS Aquelas empresas Ou pessoas físicas Que tiveram Alto de infração E foi fiscalizado E verificou Que eles incorreram Em alguns artigos Do Código Tributário Essas multas Não incorrerão Não serão Abrangidas Pelo PEP As outras multas Todas serão Abrangidas Pelo PEP Inclusive Como eu disse A multa de terreno sujo Multa de limpeza De terreno Multa de alvará Sanitário O alvará De funcionamento O IPTU E o ISS Dentro das condições Do programa O contribuinte Poderá parcelar A dívida Em até 36 meses O pagamento Pode ser realizado De forma integral Em uma única parcela O percentual De desconto varia Se o pagamento For à vista Parcela única Será fornecido 90% No valor de juros E multa E 70% De desconto No valor da correção Para parcelamento Em até 12 vezes O desconto Será de 60% No valor de juros E multa E 50% No valor da correção Para parcelamento Em até 24 vezes O desconto Será de 50% No valor de juros E multa E 40% No valor da correção Para parcelamento Em até 36 vezes O contribuinte Terá desconto De 40% No valor de juros E multa E 30% No valor da correção A gente tem quatro faixas Que estão inclusas No PEP O pagamento à vista Que tem a maior Porcentagem De descontos De 2 a 12 vezes De 13 a 24 vezes E de 25 a 36 vezes Que é o prazo máximo Aí quanto maior O prazo que for fazendo Vai diminuindo O valor dos descontos Então quem optar Pelo pagamento à vista Vai ter um desconto Muito maior Do que quem optar Pelo parcelamento Mas aí vai De acordo com as condições De cada contribuinte Tem que avaliar bem Para ter acesso Ao benefício O interessado Poderá procurar O setor tributário Localizado na Avenida Rosário Congro Número 285 No centro Da 7 da manhã Às 5 da tarde Para verificar a situação E regularizar os débitos O contribuinte Também pode esclarecer Possíveis dúvidas Através do telefone 3929 1121 Também pelo WhatsApp 992 14 03 22 Ou ainda através do e-mail Tributação Sem assento Arroba Trêslagoas .ms.gov.br A tarde nem acabou E no primeiro dia De lançamento Do projeto Já foram atendidas 173 pessoas Mas os contribuintes Terão até o O mês de junho Para aproveitar Dessas condições Especiais Para regularizarem As suas dívidas A adesão ao programa Encerra no dia 30 de junho Deste ano Olha Trêslagoas Ganhou em média Seis veículos Por dia E de todos os tipos Nas ruas Aqui da cidade A frota Em Trêslagoas Só para vocês Terem uma ideia Já passou De 92 mil veículos Em Trêslagoas A frota de veículos Já ultrapassa Os 92 mil veículos Que circulam diariamente Pelas vias Da cidade São motocicletas Carros Utilitários E caminhões Dados do Detran de Mato Grosso do Sul Apontam que Trêslagoas Ganha seis veículos Por dia De todos os tipos A frota de Trêslagoas Representa 6,6% Da frota Estadual Que atualmente É de 1,7 milhão De veículos Muito mais Do que tirar O seu carro Moto Bicicleta É preciso Respeitar As legislações Do trânsito Com mais carros Nas ruas Natural que os problemas Surjam Vagas de estacionamento Sempre cheias Nos horários De pico Lentidão Sem mencionar Naqueles que cometem As infrações de trânsito Avalia o trânsito De Trêslagoas Tenso É? Muito Está muito bom O pessoal está Respeitando bastante Faltando a sinalização Que estava faltando Está bem legal agora Dependendo do horário Bem caótico O motorista Não está sabendo Se comportar muito não Não Está uma loucura Eu acho um trânsito Muito bom Calmo Tranquilo Muito organizado A cidade está de parabéns O diretor do Departamento Municipal De Trânsito De Trêslagoas Flávio Tomé Informou que a Prefeitura Tem investido em diversas áreas Para que a mobilidade urbana Possa fluir Uma delas São as pavimentações Asfálticas Em algumas vias Para desafogar o trânsito Nas principais ruas E avenidas Antigamente As pavimentações Que eram feitas na cidade Era visando apenas Os bairros Não tinha interligação Às vezes Ficava faltando Alguns pedaços E o Ângelo O Ângelo Guerreiro Tem feito Muitas pavimentações Pensando na mobilidade urbana Exemplo agora Final do ano passado Essa pavimentação Aqui no Santa Rita Na rua Bernardino Antônio Leite Trouxe todo o trânsito Do Santa Rita Para Rosário Congro Sem precisar Deslocar-se Até a Marcílio Dias Ou até a João Dantas Filgueiras Outro exemplo Foi aquele Que foi feito Já tem dois Três anos Liberando aquela horta Que tem na beira Da Lagoa Nós conseguimos Com isso Fazer as ruas Serem sentido únicos Angelina Tebit Com aquela rua Agora Foi licitada Vai ser dada A ordem de serviço Vai começar as obras Ali da Custódia Andrés Da rotatória Ali com a Clodaldo Garcia Rosário Congro Onde nós vamos abrir Aquele canteiro Para facilitar Então são obras Que o prefeito Junto com o secretário Adriano E com a gente Aqui participando Dos estudos Tem feito Para melhorar A mobilidade De Tras Lagoas É o trânsito É feito por gente As pessoas É que precisam Ter ciência De que cada uma É responsável Por si E pelo seu veículo Mas também Por outras pessoas Tem que ter Essa consciência sempre Olha minha gente Deixa eu mudar Aqui para três Porque a minha querida Mari Verdã Já está aqui Com uma churrasqueira elétrica Mari Tudo bem? Tudo bem e você? Estou bem também Temos um ganhador Ou uma ganhadora Que ganhou Essa linda churrasqueira Churrasqueira elétrica Vou fazer o seguinte Enquanto você Faz aí o O anúncio Do ganhador Da ganhadora Eu já vou mostrar Aqui essa churrasqueira Bonitona Que alguém Vai levar para casa Deixa eu ver Como que ela funciona Está de cabeça para baixo Pronto Aê Olha que bonita Só falta carne Churrasqueira elétrica Do Rudy Eu espero que a pessoa Que ganhou O Rudy Chama a gente Para um churrasco É o mínimo Que eu espero E eu não vou levar nada Só vou para comer Olha aí Aí que é bom Bom Rudy Está aqui Churrasqueira elétrica Bonitona Da Cadence Pois é Olha que bonito Olha minha gente Presta atenção Nessa churrasqueira elétrica Bonitona Da hora Que quem vai levar para casa Quem? 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 Daniela Venâncio de Oliveira Daniela Venâncio de Oliveira Você é a ganhadora Da churrasqueira elétrica Da promoção Explosão de prêmios Parabéns minha querida Que faça bom uso É uma churrasqueira top Linda Muito moderna E que você vai poder fazer churrasco Dentro de casa Porque ela não faz fumaça Você coloca uma aguinha ali Não faz bagunça nenhuma Eu tenho uma em casa De verdade Quando eu não estou com muita paciência De ter que acender Carvão Carvão Sujeira Eu faço na churrasqueira elétrica Fica legal também Fica muito bom Maravilhosa Rudy Vamos fazer o seguinte Tem fotinhas? Temos muitas fotinhas Só repetindo o nome Então qual é o nome da ganhadora? Daniela Venâncio de Oliveira Ela é do bairro Guanabara Daniela Venâncio Bairro Guanabara Tem 5 dias úteis Para passar no grupo R100 de comunicação E retirar sua churrasqueira elétrica Tá bom? Daniela Venâncio Bairro Guanabara Passa urgentemente A sua presença está sendo solicitada No grupo R100 de comunicação Isso mesmo Rudy Vem pra cá que nós estamos com pouco tempo Vamos nessa foto menina Bora com as fotinhas O pessoal está participando muito Inclusive para ganhar o ingresso do lendário Que essa lindona? Deixa eu ver aqui Olha essa daí é a Deixa eu tirar essa É a Claudileia Claudileia Januário Ela mandou essa foto Porque ela quer participar aí Do sorteio do lendário burger Já está concorrendo Um abraço aqui Obrigada pela audiência Obrigado um beijo Quem é esse fera? Próximo aqui É o Antony E ele também queria participar do sorteio do ingresso Viu? Ele é a mamãe Ele é lá do bairro Eldorado Eu e o Antony aqui Vamos junto irmão Tem mais? Próximo essa fofura A professora é a Maria Antonella Ela fica ligadinha com a mamãe todos os dias no TVC Ela é lá do Boa Vista Alto do Boa Vista Beleza Próximo aqui É a Deixa eu ver aqui A Laura A Laura está acompanhando aí O nosso programa E ela também está participando do sorteio do lendário burger Laura Um abraço para você Deixa eu só mandar um abraço aqui também para o Alessandro Ele está lá no Biocito Laboratório E a galera está assistindo ao TVC lá né Galera do Biocito Obrigado pela moral Um abraço para vocês Valeu pelo carinho O pessoal está lá sintonizado na TVC O HD Canal 13.1 Estão assistindo a gente Então sintam-se abraçados Viu? Valeu mesmo Acabou? Depois a gente volta mais se der tempo Porque hoje o tempo está corrido Tá bom? Vamos para o intervalo? E voltamos? Já Saúde da família é para a gente cuidar com amor Ainda mais agora né E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde, quem ama, cuida Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia Para voltar a sorrir A Ora Unic cuida de você do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança A Ora Unic conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente Humanizada Equipamentos modernos como o raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado Por isso que eu escolhi a Ora Unic para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar de você também Ora Unic Implantes Você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada Para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Agora para tudo o que você está fazendo Porque esse momento é diferenciado A partir de agora a gente começa o desafio Honda Coloca aqui a Honda para mim, por favor Não? Eu acho que entrou errado, mas tudo bem Não era essa a imagem para entrar, né? Não Ah, bom Porque foi... Não, né? Vamos para o seguinte Roda o vídeo da Honda Depois a gente volta com o desafio Quase 40 anos no mercado A Moto3 concessionária autorizada à Honda É referência quando o assunto é compra e venda de motos novas e seminovas A Moto3 também possui a maior oficina especializada da região Com mecânicos treinados pela fábrica e produtos originais Honda Isso sem contar na boutique de roupas e acessórios que você só encontra aqui Faça parte da nossa família Seja a Honda Moto3 É impossível, diretor, colocar aqui o desafio Honda para mim? Olha, minha gente O desafio Honda está demais Com R$ 1.100 Se você ainda não fez o seu cadastro Está prestes a sair Porque nós já desvendamos dois números Só faltam mais dois para serem adivinhados E o primeiro que acertar leva essa grana para casa R$ 1.100 Imagina só R$ 1.100 Nesse começo de ano Poxa vida, hein? Vai fazer uma bela de uma diferença aí Bom, vamos saber quem está na linha Mas antes, deixa eu só fazer um convite O WhatsApp da Honda é esse Para você fazer o seu cadastro para o desafio É nesse número aqui 99692-7362 99692-7362 Agora sim Alô Ixi, imagina Desliga a TV Desliga não Só baixa o volume Deixa ligado Baixa o volume no último Alô, quem fala? Alisson Fala Alisson Tudo bom, meu querido? Tudo Qual que é o seu bairro? Novo Oeste Bem-te-vi Ah, e do Bem-te-vi Um abraço para a galera do Bem-te-vi Tá bom? Abaixa o volume da TV Senão vai dar ruim O áudio fica fazendo voltas Boa, valeu Alisson, tudo bem, meu querido? Tudo Está sozinho em casa? Está com a família? Estou aqui com a minha mãe Meus irmãos Legal Manda um abraço para a galera aí, tá? Tá Um abraço e um beijo para vocês E obrigado aí pelo carinho Obrigado Meu irmão, é o seguinte R$1.100 se você acertar a placa Beleza? Tá Então vamos lá Coloca a placa para mim aqui, minha produção Olha, vou te dar já de lambuja dois números Você precisa acertar só mais dois Coloca o primeiro aqui que é o número um Agora coloca o número cinco que é o segundo aqui Beleza Agora você precisa acertar o terceiro e o quarto Você está entendendo que é só o que separa dessa grana? São dois numerozinhos? Você já tem aí na cabecinha o número que você quer? Sim, já Então vamos lá Estou confiando em você, meu querido Vamos embora Pode falar o terceiro aqui para mim, por favor Nove Nove Coloca o nove aqui para mim, produção E o último? Quatro Quatro R$1.594 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 Quem sabe esse é o número então que te dará R$1.100 R$1.100 Simbora saber então Atenção, produção Faz barulho para mim porque eu quero saber O Alisson acertou R$1.594 R$1.594 É o número Da placa Da Honda Moto 3 Errei Errou 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 Gostei da sua calma É isso aí, né? Não pode se desesperar, né Alisson? É Errou Errou Fazer o quê? Meu irmão, é o seguinte Continue participando, tá bom? Continua mandando mensagem para cá Que você pode entrar de novo Quem sabe eu vivo aqui de novo Mais uma vez E quem sabe levar essa grana para casa Beleza? Beleza, então Um abraço para você Para toda a sua família A galera do Bem Te Vi Aí assistindo a gente Valeu mesmo pela moral Falou Tamo junto, valeu É, minha gente Não foi dessa vez Não foi ainda Mas está perto Eu sinto que está perto De sair essa grana aí Do Desafio Honda A partir de amanhã então Valendo R$1.120 E a grana só aumenta É, vamos dar prejuízo para a Honda R$1.120 amanhã Então se você quer participar Mande sua mensagem agora 99692-7362 Esse é o WhatsApp Para você se cadastrar Na promoção No Desafio Honda Primeiro passo É mandar seu nome E seu bairro Pronto A partir daí É aguardar uma ligação Da nossa produção Para quem sabe Você entrar ao vivo aqui E tentar acertar A placa da Honda Meu diretor Dá tempo de mostrar alguma fotinha? Tem dois minutos e meio De dois minutos De mostrar uma foto É Tem foto aí? Manda a foto da galera Deixa eu mandar aqui Deixa eu Eu recebi foto aqui Manda para você mesmo? Ah tá Luqueta Mandei Mandei aqui Mandei aqui Coloca aqui pra mim Que eu quero agradecer O pessoal lá Essa última foto aqui Essa foto foi mandada Pelo Alessandro Tá assistindo a gente Lá na Biocito Galera que faz Todo tipo de exame Então Alessandro Alessandro meu querido Um abraço pra você Tamo junto A galera da Biocito Laboratório Tá acompanhando o TVC Agora valeu mesmo Pela moral E logicamente Quem tá lá Aguardando pra ser atendido Tá assistindo o Rudinei Tá assistindo a TVC Já já vai assistir também O Israel Espíndola Com a RCN Esportes Ah eles estão ligados O tempo todo na gente Que demais Meu povo Quero agradecer Pra caramba A todo mundo Que sintonizou Que participou Que mandou mensagem Que interagiu Nas redes sociais Que viu o Whatsapp Enfim Meu muito obrigado Tchau tchau Fiquem com Deus Amanhã 11 da manhã Tem mais TVC Agora Pra você aqui Na sua TVC HD Canal 13.1 Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro TVC Agora Volta às aulas Com a Giga Nesse Volta às aulas O lugar ideal Para você comprar Material escolar É na Giga Só aqui você encontra A maior variedade Com os melhores preços A maior variedade Em mochilas Com preços A partir de 24,99 Estou de escolar A partir de 7,99 E mais Na Giga você ainda Parcela suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões É isso mesmo 12 vezes Sem juros A gigante do seu lar Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium Completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você